O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que eu faço mais a frente? O que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? O que é que eu faço mais a frente? Atenção, a noite de quinta-feira para você e aí você está jogando o show que passa. Atenção, a noite de quinta-feira. 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 Atenção.